Música Meus motivos pra mudar Te encontro aos sentidos Perdoe folhas ao vento Sem direção Vai direto ao coração Direto ao coração Te augmente Não há tanta certeza Só permaneça no caminho Com a fé de um gigante Veja a beleza Até nas piedras E serão outras viagens Cadê seu amor? Deixe claro ao mundo Você dói de tudo Até desistar Até voar Deixe claro ao mundo Deixe claro ao mundo Você pode Até deixar Até voar Voar E aí E aí E aí E aí E aí Aola, a guitarra, a viola elétrica. A gente confunde, né, parece.